Música 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 De bondad Música 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 Na mata de bondade, La boia me hace guardar, Para que aqui ele irá rumar, Para irme de hielo, O que vuelvas em bala. Música E aí E nesse tempo eu vou lhe dar a minha irmã Ou a minha vida Eu sempre tenho um sítio em sua casa E aí 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 Nem com que eu nasci E por que não viajou contra nada E a caminhada 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 Comigo e minha alma Comigo e minha alma Alguém. É mil pasos por o mundo, a gente que é isso. É mil pasos por o mundo. Se eu caminando por meus pés E a ninguém eu lhe pergunto Se caminando bem Aplausos